E aí galera, beijo para o vídeo de hoje, mais um vídeo, galera e hoje estamos aqui com Adão e Eva É um jogo que é point click com Adão e não a Eva Bom, esse jogo consiste, eu não sei o que é ainda né É um point click, vocês estão vendo, eu tenho que clicar nas coisas e vamos lá, tem uma pedra aqui, derrubei a pedra Clica no Ada, cor paraíso encontrar a Eva, ah ok Vai castor Derruba a árvore Blau É, não é tão difícil né, peraí Só porque eu falei é bem difícil, vai, bota o pé Vai, o pé O som deve estar um pouco alto, olá Ih, rapaz Vamos ver, opa, tem uma cauda aqui A música é bonitinha Pega a maçã Pega, pega a maçã Não Nossa Eu pensei que a tataruga ia morrer Eu sou bom nesse jogo, sou bom nesse jogo, vamos lá Pedra, o que que foi agora? Ponte Vai Pera, concentração Vai embora Desce Nossa, os caras carregando, carrega aí Ok, tem esse bicho que quer me pegar, pega a lança Não dá pra pegar a lança, pega a madeira então Pega a lança Abóbora Lança Não Lança Aê Ah, eu fiz um espantalho com abóbora Essa música é meio estranha Ih, rapaz, ele teve medo Eu vou tra... Não, eu vou tirar o meu jogo, eu vou tirar o meu jogo Ai, meu Deus, meu ouvido Nossa, eu tenho que ter sido suja você Eu tava recluindo aqui o sonho do jogo Tudo bem, pega a maçã Nossa, eu fui clicando, eu sou muito gênio, na moral Eu fui clicando aqui, naturalmente, e foi É, tem um Tem esse bicho aqui O que que esse bicho tá fazendo? Olá, bicho Bom Ah, ele vai comer ali Eu pego a minhoca Minhoca come isso aqui E todo mundo sai feliz, olha só Ih, rapaz, o que é aquilo ali? Leite Mocego Caixa Pedra Mocego Tapar o buraco Sobe na escada Blau E o mocego não tem nada a ver com o mocego Ok, tem um cara morto aqui Peguei o osso Movi um buraco Saiu um rato Caraca Que jogo aleatório Ok, fugimos Agora tem que ir pra onde? Ih, eu vou morrer Ah, esse eu sei, né? Pera Ah, um tronco aqui Vai Aí Nossa, eu sou um gênio Tem um rato aqui embaixo Uma chave Que a cabeça abriu um buraco nesse tronco Que esse tronco vai pra baixo Tem um rato aqui embaixo Que tem que Ah, entendi Vai, rato Corta a corda e eu vou passar Obrigado, ratinho Muito bom esse jogo Vamos lá É Ele quer comer o que? Ovo Dá ovo aí Carne Carne Folha 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 E a maçã Posso ir agora? Ih, rapaz A nossa Anteira que gostou de mim Tem um cara que puto comigo A hora aqui Pega o balde Joga água Ih, caraca Puta carne Ferrou Ferrou, boy Tudo bem, né Vambora então, galera Deixa eu ver Tem um ovo Deve ter um pássaro gigante, né Tudo bem É Onde é que eu faço agora? Calma Tem a pera Cenoura aqui Opa Nossa Que bicho é esse? Caiu um ovo lá dentro Caiu outro ovo lá dentro Três ovo lá dentro Ih, rapaz Abraço Bom, tem uma chave Vamos abrir aqui a porta Onde é essa porta? Tudo bem Tem que dar essa pedra pra mim Vai, vai Não tô zoando Ok Precisa dar uma chave novo pra abrir aquela porta dali Eu já abri Ah, entendi Pronto Tem que libertar aqui agora Tudo bem Vambora Não abriu ainda Agora vai Agora foi Agora foi Boa Tem esse tronco aqui A chave Hum Saiu um jacaré puto comigo No mínimo Tudo bem Ah, o jacaré tem que comer a chave Ah, pra modificar a entrada Do buraco Muito bom Vamos subir agora Vambora Oi, jacaré Bom Ah Ok Traz esse osso aqui Não sai os ossos Só tudo bem Ok Abri o chão Vamos ver se a gente entende o que é Ah Desce aqui Desce aqui Desce aqui E trash Aí Nossa Boa Consegui Ih, rapaz O cara vai comer a gente O cara é calimbal Pegou a planta É, não dei nada Aquilo ali Peguei isso aqui Eu acho que vou morrer Só eu acho isso O fogo vai pegar Fogo Peguei o chapéu dele Joguei fora Caraca O monseco atacou ele O monseco tem Tudo bem Eu vou morrer mesmo assim Me ajuda Aqui a corda Brotão Acorda do nada Vambora Ih, rapaz Tem umas árvores aqui O bicho vai morrer Planta O brotão Ali Saiu o bicho Olá, bicho Tá com fome Tem um do nosso Ih, rapaz Então você vai pegar alguém Foi embora Passar Tudo bom Passar Então, né Ele quer comer O que, rapaz Ah, tartaruga Comer a fruta Ok Valeu, tartaruga E agora Outrex Não, ué Ah, o machado Corta a plantinha Plantinha cai Ele vai comer mais em cima O bicho come aqui embaixo Que deveria ter que comer aqui embaixo O TX não faz nada com ele ainda Eu pulo aqui Ah, terminei Aí brotou o jacar E me puxou Ah, não tem nada a ver Com os outros bichos ali Os outros bichos que morram Deixa eu ver Tirei uns pedaços ali Salve um ceguinho Coitado do Seraph Ele tem medo Ó, um ovo Ah Nossa Essas penas Completaram o meu caminho Vai O perco não tá indo Ah, cê tá Preciso um trampolim Ah, meu Deus O cara precisa um trampolim Tudo bem O paraíso tá aqui, né O cara não pode tirar com roupa Boa Demos a rosa pra Ah, não Só pra dar uma rosa pra ela E o fruto Matou Ah, entendeu Ih, rapaz Mas então é isso, galera Pra gente ter gostado do vídeo Esse vídeo é bem curto mesmo Que é um jogo mais ponto de clique Tem um 2 e o 3 ainda Eu posso trazer pro canal Então se você gostou Deixa o seu like aí embaixo Que é baixo no canal Então é isso, galera Valeu, beijos Até Móis Fui